Trago pra vocês uma das cobras mais bonitas do mundo, cara, com exclusividade aqui no canal, porque é difícil de achar um vídeo bom dela, mas você vai reparar, meu irmão, esse vermelho que ela possui embaixo, ó, essa é a Pseudex porfiriatus, ou a cobra preta de barriga vermelha australiana. Pois é, se eu falei australiana, tu já pode se arremeter que é algo mortal. Mais ou menos, ela não é tão mortal quanto as outras serpentes que existem lá, mas sim, óbito pode acontecer. Cara, mas olha, porque essa filmagem é uma filmagem muito rara de encontrar, meu irmão. Dá pra você ver nitidamente esse vermelhão que ela tem ali, ó, embaixo, na barriga. Eu quero lembrar que existem mais ou menos aí nove espécies pra esse gênero, tá? A Pseudex tem algumas, a Colette também é muito bonita, mas o restante não é tão destacado. Essa aí, a porfiriatus, é que tem a barriga vermelha mais bonita que tem. Não. Não.